Música Cigarinha, você tá maluco, homem? Que guitarra é essa? Ô, minha cigarrinha, ela tava aqui na portaria e eu não resisti. Deve ser dos moradores novos. É uma belezura, né? Muito maneiro. E você já conhece o pessoal que vai chegar? Eu tô doida pra saber quem vai morar no apartamento que era do Pipo do seu Tomatini. Eu não conheço não, minha amada. Eu tava lá limpando o pacho e quando essa mudança toda chegou aí, ó. Ai, que eu tô super curiosa. É, eu já vi que essa mudança vai sobrar pra mim. Então, deixa eu começar logo, tirar isso daqui. Vambora, vambora. Tem muita coisa pra fazer. Peraí, vou começar por essa caixa. Minha santinha do céu. A dona Laila deve trabalhar com ferro. Abre, abre. Olha só, Max. Os novos moradores parecem ter personalidades bem diferentes. Espia só. Um deles parece gostar muito de música e ser meio bagunceiro. O outro parece gostar muito de livros e ser bem organizado. Tá sentindo esse cheiro de álcool gel? Olha, Flor, meu olfato não é tão potente quanto o seu, não. Mas você tem razão. Olha só como os livros estão todos alinhadinhos em caixas etiquetadas. Mas eu não tô vendo nenhuma bola, nem nada de esporte. Que pena. Será que tem crianças nessa família? Tomara. Vamos lá ver de perto. Que cheiro horroroso. Só pode ser esse seu bafo de dragão, Teobaldo. Nada disso. Eu acabei de escovar os dentinhos e tomei banho também, ó. Esse cheiro ruim não é meu. Mas... Olha esses moradores novos. Que gente barulhenta. Pelo visto, trouxeram poluição sonora e ovativa. Ai, minha santinha, como é que eu fui esquecer meu lenço? Não dá pra voltar pra aquele apartamento sem ele. Eu vou pegar antes que eu me esqueça. Alto lá! Mantença a colônia de bactérias bem longe de mim. Essa caixa repleta de ácaros não é nossa. Condona de quem, rapaz? Não, não, não. Essa aqui é a caixa do oleocásis que veio lá do 222. Impressionante. Tá todo mundo se mudando hoje, sabia? Vem cá. Vocês devem ser os novos moradores do 222, não é isso? Sim. Muito prazer, viu? Meu nome é Severino Capim. Eu sou o porteiro, o pintor, o faxineiro, o eletricista e o ajudante de mudança. Ao seu desforço. Muito prazer. Eu sou a Laila. Esse aqui é meu filho, o Zeca. Oi, dona Laila. Ô Zeca, beleza? Opa! Recuando. Vai o álcool já aí pra combater os germes? Tranquilo, tranquilo. Tô precisando mesmo. Minha mão tá cheia de pó. Opa, beleza, beleza. Uh, uh. Ficou bom. Agora matou tudo. Vocês tão precisando de uma ajudinha aí na mudança? Claro, claro. Olha, acho que a gente vai fazer bons amigos nesse prédio, hein, filho? Amigues? É. Gostei, gostei, amigues. Bom, então vamos lá. Só que antes eu tenho que levar essa caixinha lá pra armazenar o seu baldo. E já, já, já ajudo vocês, tá bom? Beleza. Então eu vou levando. Ô Zeca, você pode pegar esse lencinho pra mim, por favor? Tá bom. Ai, minha santinha. Tudo meu, tudo meu. Então, esse cheiro é... Ai, não toque em mim. Eu toco em quem eu quiser. Você, venha comigo, seu fedidinho. Fedidinho? Não, me larga. Me solta. Que bom que você veio. Ai, que saudade que eu estava da minha bebenice. É, mãe, só bebenice que não, né? Seja muito bem-vinda, Rúbia. Ei, para com isso, lagarto intrometido. Quem fala isso sou eu. Seja bem-vinda, minha sobrinha. Ah, tia Leucádia, magnífica. Biza, teu baldo tronso. Ai, como é bom estar aqui. Uma grávida no nosso prédio. Eu queria tanto ser vindo antes de vassoura, mas com essa barriga fica um pouco difícil de voar. Mas está enorme mesmo. Sabe como é a gravidez de bruxo? Do dia para a noite o barrigão cresce. Mas o que você tem, Rúbia? Está passando mal alguma coisa esquisita, hein? Ai, não sei. Não sei se é fome, se é desejo. Eu acho que eu sei o que é. Poxa, mãe, você também nem para me avisar que estava grávida? Eu só descobri porque escutei a tia Leucádia contando. Ai, filha, me desculpa. Eu queria ter feito uma surpresa. Eu queria te contar pessoalmente que você vai ganhar uma irmãzinha. Ah, mas que maravilha. Uma menina. Irmã? Alguém me perguntou se eu queria? Deixa de besteira, você vai amar. Ai, por Merlin. Essa viagem me deu uma fome. Então vamos descer lá para o apartamento da Leucádia. Vamos fazer um lanchinho. É, agora você pode comer por duas. Por duas? Já vi que essa gravidez vai me trazer prejuízo. Ai, que calor. Anda, Leucádia, pega logo o refresco de gosma de cigarra para a rúbia. Faz alguma coisa. Que é essa voz? O quarto se mexeu. Se abaixa. Aquele é a dona Berta. Ele é a vó da dona Leucádia. Que vive naquele quadro. Vou precisar de provas precisas disso. Ai, tá torto. Você quer que eu veja tudo inclinado? Calma, Berta. Eu ainda estou ajeitando. Pronto. Aqui. Se quiser, tem mais na geladeira. Ô, Cádia. Isso é jeito de falar com a visita? Ainda mais uma grávida. Olha, se você quiser mais, querida rúbia... É só pedir que eu pego, tá? Que cavaleiro, teu baldo. Obrigada. Tem certeza que isso não é fome? Será enjoo? Será que a bebê tá chateada porque vocês ainda não escolheram o nome dela? Eu acho que... Você por acaso já criou a música encantada para a sua bebê? Ainda não, Biza. Foi tudo tão de repente que eu não tive tempo. Deve ser por isso que você está sentindo essas gravidices. Gravidices, vovó. Isso existe. Essa história é lenda. Gravidices bruxescas são muito reais, viu? Não são lenda, não. É o modo como a mãe se prepara para poder receber o seu filho. Bom, Berta, se a questão é música encantada... Olha, nós temos uma roqueira aqui no prédio. A Laila, lá do segundo andar. Quem sabe ela não pode ajudar com isso? Ela já trocou a música e eu com o encanto? Ideia pavorosa, teu baldo. Adorei. Eu vou falar com ela depois. O pé. Essa árvore dá bonecas? Nunca vi uma espécie dessas catalogada. Da onde elas vieram? Bora mostrar para o Severino. Minha santinha do céu! De onde vieram essas bonecas, Severino? Eu é que pergunto, galerinha. A Donatina deixou uma boneca antiga, mas para mostrar para a Flor. Era uma só. Não era essa montanha de boneca, não. Isso aí eu não sei do dia que veio, não. Amigos, tem ruído forte nessa história. Sua mãe pode ser uma suspeita. Não. Minha mãe só tinha uma boneca. É melhor a gente ir para... Vocês sabem onde. Peraí, vocês vão... Ah, brincadeira. O que é isso? Ah, você deixa eu catar essas bonecas. Essa droga é o cá, já vem isso. Eu tô perdi. Ai, minha santinha. Que calor danado é esse? Parece que o Coisa Ruim ligou o Exaustor lá do inferno. Que essa roupa... Nossa, que bafo quente que tá aqui dentro. Oh, nem me fala, minha cigarrinha. Nem me fala. Eu tô parecendo um picolé derretido. Não sobrou nada de mim. Nada dica de nada. Ai, por que você não deixa a porta um pouquinho aberta? Lá fora tá mais fresquinho. Oh, quem me dera, minha amada. Mas se a síndica der essa porta aberta aí, ela vai soltar fogo pela gente. E de bafo quente, ó, eu já tô legal. Bem, trabalhar com um uniforme desse, não há quem aguente, né? Não há quem aguente. Ai, tive uma ideia. O quê? Pega uma tesoura aí pra mim. Aquela tesoura que eu deixo aí. A tesoura? Pega a tesoura. Vê se não tem. O que tem que achar? O que quer fazer com isso? Vem cá. Quem aqui? Olha, Santinha. Vê lá, Cicizinha. Confie em mim, homem. Cicizinha, você tá doida? Confie, homem. Cicizinha. Você tá cortando... assim. Ah, não vou nem ver, não vou nem ver. Ai, que foi? Alguma coisa errada com a bebê? Não, não, não. Nada de diferente. Tirando essa demora pra nascer. Demora? Eu achei que ainda faltassem muitas semanas. Ai, sim, sim, sim. Maneira de dizer. Ah, essa gravidez tem sido um transtorno. Enjôo, calores, mudança. Tô adorando. Mas de qualquer maneira, é importantíssimo fazer o quê? Exercício. Ah, exercício não. Sim, exercício. Ai, eu acho que antes eu vou comer alguma coisa. Nananina, vamos ao exercício. Vamos lá. É importante abaixar e levantar pra quê? Pra fortalecer a perna. Cinco, seis, sete, oito. Abaixa, sobe. Abaixa e sobe. Ai, ai. Abaixa e sobe. Ô, Berenice. Cadê as outras chupetas? Que chupetas, mãe? As chupetas que estavam nessa caixa. Eram três, agora só tem uma. Você já perdeu as coisas da sua irmã? Eu? Mas eu nem mexi nessa caixa. Eu não devia ter deixado você mexer nesse enxoval. Mas eu não peguei nada. Berenice, fala a verdade. Mas eu tô falando. Droga. Quer saber de uma coisa? Me deixa em paz, tá bom? Personalidade forte, a menina. Você reparou? Ela não aceita um não. Não aceita ordens. Bom saber. O que você falou? Vamos voltar ao exercício. Isso é o que eu falei. Bom, bom, bom. Vamos lá. Ai, não. Vamos sim. Comigo agora. E cinco, seis e sete e oito. Abaixa e sobe. Abaixa e sobe. Eu não quero um mundo sem jardins Acabando o gelo para os pinguins No meio do mar de plástico Só um movimento drástico E com essas ondas de calor Parece um filme de terror As abelhas estão ordenadas Estão ficando desnortilhadas Apenas juntos podemos mudar Esse planeta que é o nosso lar Só juntos podemos salvar Esse planeta que é o nosso lar Não dá pra empurrar com uma barriga Estamos no mesmo barco Se liga Não tem um plano B Nem pra mim nem pra você Apenas juntos podemos mudar Esse planeta que é o nosso lar Só juntos podemos salvar Esse planeta que é o nosso lar Apenas juntos podemos mudar Esse planeta que é o nosso lar Só juntos podemos salvar Só juntos podemos salvar Esse planeta que é o nosso lar É linda essa música pra natureza, Laila. É. Mas já falei pra minha mãe Que plantar ajuda mais o planeta Do que só cantar. É, meus amigos, isso aqui é cantando Que a gente vai atrair cada vez mais gente Pra nossa causa. Pode acreditar. E fui! Nossa, minha mãe tá pressada hoje. Ai, que tolice acusar injustamente a Berenice. Tá tudo bem, Berê? Não. Tá tudo péssimo. Tá tudo péssimo, Flor. Sabe por quê? Porque alguém pegou umas chupetas Do enxaval da bebezinha da minha mãe E ela acha que fui eu. Maior injustiça. Calma, Berê. Vem plantar com a gente Pra ajudar a garantir o futuro do planeta Para as próximas gerações. Ah, as próximas gerações. Sabe o que eu quero que aconteça Com as próximas gerações? Eu quero que as próximas gerações se explodam. Essa bebe nem chegou E eu já tô levando a culpa de tudo. Nossa, ela tá zangada mesmo. Eu acho que não deve ter sido ela. Será que tem um ladrão de chupetas aqui no prédio? Eu acho melhor a gente ir pra... Vocês sabem onde. Tchau, tchau.